galera seguinte esse vídeo aqui tá com bastante notícia bastante informação poderia facilmente tá dividindo tanto de conteúdo desse vídeo aqui em uns dois vídeos para tacar para vocês mas como hoje realmente o dia foi um pouco mais corrido aqui para mim eu não vou soltar dois vídeos separando as notícias não juntei tudo e vou tacar um vídeo só que esse daqui demorou espero que vocês gostem deixa o like aí para fortalecer e olha eu tô deixando o link aqui embaixo na descrição do rei dos cois maior loja no Brasil que você tá comprando os seus gift cards os cartões pré-pagos para todas as plataformas Playstation Xbox Nintendo um ranking no iFood assinatura Spotify Netflix tudo no rei dos cois e também gente o número do meu fornecedor de games minha recomendação você parar tudo que tá fazendo agora chamar ele lá no WhatsApp Beleza o número dele tá aqui embaixo chama no ato passa todos os jogos que você quer pegar no final do ano Ah eu quero comprar o Homem-Aranha eu quero comprar Alan Wake quero comprar FIFA quero comprar tudo mano passa a lista dos jogos que você quer para ele fala que veio do canal do Zé que ele vai fazer um precinho ó sensacional cola lá e é nóis demais mano é o seguinte tá que a notícia na tela vamos falar disso ó a Microsoft contrata é uma pessoa mena Sato Kato como diretora de parceiras para o Japão é uma pessoa executiva específica para parcerias no Japão a Microsoft aí acordou chega de brincar a Sony líder lá no Japão disparado agora e agora parece que vai ter uma concorrência um pouquinho mais um pouquinho mais forte vindo da Microsoft em a Microsoft já vem apostando forte no mercado japonês nos últimos anos e o que já vem dando bons frutos para a empresa incluindo uma parceria recente com a Square Enix para trazer seus jogos para Xbox mas parece que agora Microsoft vai pegar mais firme ainda ela achou uma nova pessoa para para recomendar os negócios em território nipônico lá no Japão vasculhando LinkedIn os usuários descobriram que a mena Sato Kato foi recentemente contratada como diretora de parcerias específicas para o Japão a Microsoft eu não duvido nada que vai abrir uma nova divisão aí de games japonesa só para tentar tirar um público da Sony lá em território japonês mano tudo bem que para nós aqui não vai impactar tanto as decisões da Microsoft lá no Japão mas o que chega para gente são as parcerias são os jogos aí chegando forte no Xbox então eu torço bastante para que a Microsoft consiga crescer lá no território japonês tem muitos jogos japoneses e nós brasileiros morando aqui no Brasil gostamos também né a cultura japonesa maravilhosa e seria legal ver parte dessa cultura aí desses jogos japoneses chegando para o Xbox no mundo inteiro então vamos aguardar por maiores novidades mas a Microsoft parou de brincar Sony vai ter trabalho lá no Japão vamos ver se vai ser em curto prazo ou a longo prazo próxima notícia galera falando também da Sony e também da Microsoft acordos fracos para colocar jogos em serviço de assinatura estariam prejudicando estúdios indies o que acontece galera aqui já foi bom já foi os melhores dias né já foram os melhores dias aí para as empresas estarem colocando seus jogos nos serviços Xbox MPS e Playstation Plus a Sony e a Microsoft principalmente pagavam muito bem para uma desenvolvedora menor publicar seus jogos nos respectivos serviços aí né Microsoft pagava muito bem para as empresas indies é publicar os seus jogos lá no game pass e parece que isso tá eles estão cortando bastante aí o budget para para tá pagando para eles isso tanto Sony quanto Microsoft os cheques vindos da Sony da Microsoft não são tão grandes quanto eram antes a firma corretora de ações já passou a melhor época melhor fase das produtoras menores estarem publicando os jogos nos serviços aí da Sony da da Microsoft agora volta aquela dificuldade de uma desenvolvedora menor ganhar dinheiro né de acordo com a corretora de ações good body good body acho que assim que fala algumas desenvolvedores independentes como a devolver e a Tiny Beauty tiveram um grande impacto negativo devido aos fracos acordos de assinatura e o desempenho abaixo do esperado de alguns jogos então é isso serviços como Xbox Game Pass e Playstation Plus nos seus níveis de assinatura já viram dias melhores cara isso daqui é impressionante Armored Core 6 já acaba de ultrapassar Dark Souls 3 e se torna o segundo jogo mais popular da From Software no Steam card você não sabe como eu fico feliz em ver essa notícia porque eu já falei aqui no aqui no canal cara Armored Core é um jogo sensacional um jogo assim maravilhoso já trouxe vídeo aqui no canal para passar minhas opiniões que eu tenho achado do jogo já tô com bastante tempo aí de gameplay que o jogo é maravilhoso merecidíssimo se aí um dos jogos mais populares da From Software no Steam cara apenas atrás do Elden Ring que é insuperável tá insuperável Elden Ring é um jogo assim fora do normal é um ponto fora da curva só para vocês terem noção Elden Ring teve aí um pico de jogadores no Steam 953 mil simultâneos Armored Core 6 Fires of Rubicon 156 para você ter noção olha a diferença cara é insuperável Elden Ring cara independente do jogo que lançar aí nenhum vai superar ele a menos um Elden Ring 2 né Dark Souls 3 129 mil jogadores simultâneos Sekiro Dark Souls 2 Dark Souls Remastered Dark Souls 2 Scholar of the First Sim teve só esse pico aqui de 12 mil jogadores então assim é literalmente impressionante Armored Core 6 e o sucesso que ele tem feito aí galera para finalizar o vídeo uma notícia coisa chata ruim aí hein ó mimimi games estúdio de desesperados 13 Shadow Gambits The Cursed Crew anunciou que será fechado em breve é o fim da linha mano não estude também aqui assim por mais que seja triste a notícia porque muita gente que vai tá perdendo o emprego tal né é uma situação chata mesmo de acontecer é um estúdio que não fez tanto sucesso não né o estúdio acabou de anunciar que fechará as portas ainda esse ano aí é menos um estúdio para nós fica aquela coisa no ar né aquele sentimento de puta mano que pena né os caras trabalham bem é que infelizmente não teve o apelo do público tal e esse daqui ó Shadow Gambits The Cursed Crew será o último jogo da empresa é uma pena né e uma pena também as pessoas né os desenvolvedores lá perderem os empregos e né eu nunca gosto de anunciar isso para vocês né mas a situação muito chata realmente acontecer imagina cara quantos pais família mães aí de família chega em casa para contar a triste notícia de tipo a gente a gente tá na rua não tem mais emprego é é basicamente esse daqui a notícia muito chato mas espero que tudo fique bem que eles encontrem novos estúdios aí para serem contratados tá gente é isso obrigado todo mundo que assistiu e até daqui a pouco mais um vídeo valeu